Nessa longa estrada da vida José Rico deixou seu legado Sua voz era um tesouro, o eterno garganta de ouro Para sempre será lembrado Sua arte, sua música nos envolve neste momento E através desta mensagem eu deixo aqui a nossa homenagem E da música sertaneja o eterno agradecimento Deixe essa vontade dividida Que é estar na tua vida Caminhar no teu caminho Trago essa verdade quase louca Libertar no beijo a boca Quando o sol amanhecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Nesse quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois O nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente me redescobrir Nesse teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida Despedidas não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixe essa vontade dividida Que é estar na tua vida Caminhar no teu caminho Trago essa verdade quase louca Libertar no beijo a boca Quando o sol amanheceu Eu queria ter você no meu caminho Obrigado meu povo Obrigado meu povo Obrigado meu povo Obrigado meu povo Obrigado meu povo